Pessoal, olha só, tem saído muitas informações na internet sobre a volta do bloqueio de 90 dias no INSS. Vamos entender juntos o que de fato está acontecendo, o que seria essa volta, não tem volta, enfim, vamos entender juntos? Bom, eu vou pedir para que você fique comigo até o final deste vídeo para você não perder o conteúdo, para você de fato entender tudo o que acontece. Mas antes, claro que eu tenho que convidar você que é novo aqui no canal, que está me assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e é claro, se inscreva. Faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo o que acontece, seja no consignado ou também no INSS. Vamos lá, pessoal? Olha só, nos últimos dias tem saído muitas informações na internet sobre a volta do bloqueio de 90 dias no INSS. E aí, muitas pessoas estão me perguntando, Aniele, agora o benefício fica bloqueado por 90 dias, não fica? Como está essa situação? Bom, vamos por partes para que vocês possam entender, tá? Bom, tinha saído uma instrução normativa, a instrução normativa 172, que dizia a seguinte situação, tá? A partir de janeiro de 2025, os bancos teriam prioridade, no caso, os bancos que fazem o pagamento da folha de pagamento de vocês, teriam prioridade quando a pessoa acaba de receber um benefício novo para fazer empréstimo consignado. Ou seja, a pessoa que receber um benefício novo, ela poderia, dentro do prazo de 90 dias, fazer empréstimo consignado no banco onde ela recebe o benefício, certo? Porém, o que aconteceu com essa instrução normativa? A ABBC, ela entrou com um pedido na justiça, pedindo para que realmente fosse suspensa essa instrução normativa. E o juiz, ele de fato, acatou e essa instrução normativa perdeu, pelo menos temporariamente, a sua validade. E aí, nós tivemos o quê? O leilão da folha de pagamento, certo? E lá no leilão da folha de pagamento, era um dos chamariz aí para os bancos, né? Para ter realmente a folha de pagamento em mão, certo? Mas, essa instrução normativa, ela acabou sendo retirada também do leilão e com isso, ela não está valendo, tá? Só para vocês entenderem todo o contexto da história. Com isso, pessoal, essa instrução normativa, não estando em vigor, não estando realmente validada, o que acontece? Volta à regra antiga do INSS. Qual era a regra antiga do INSS? Desde que você tenha um benefício novo, o seu benefício vai sair bloqueado do INSS por 90 dias para empréstimo consignado. Então, para essas pessoas que estão na dúvida, Aniele, voltou no caso, né? O benefício ficar suspenso por 90 dias somente para benefícios novos, certo? Então, quem se aposentar recentemente, quem se tornar pensionista, o que vai acontecer? Vai permanecer a regra antiga, o benefício vai continuar bloqueado por 90 dias, não poderá fazer empréstimo na agência onde recebe, dentro desse período de 90 dias, só vai poder fazer empréstimo depois dos 90 dias, certo? E uma coisinha que precisa ficar claro aqui para vocês, pessoal, o benefício ele não desbloqueia automaticamente. Para sair bloqueado é automático, certo? Mas para desbloquear não é automático. Você tem que entrar dentro do seu portal meu INSS, pedir o desbloqueio do seu benefício, aguardar a boa vontade do INSS, do Dataprev, em desbloquear o seu benefício. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas não estão conseguindo desbloquear, tá certo? Então, tem que ficar claro para vocês como funciona na prática, tá? Então, na prática é desta forma que funciona. Benefícios novos ficam bloqueados por 90 dias para empréstimo consignado, só poderá fazer o empréstimo depois de 90 dias, desde que esteja com o benefício desbloqueado, tá certo? Quando você pegar o seu extrato de empréstimos, você vai verificar lá na parte superior do seu lado direito, vai constar lá se está bloqueado ou não para empréstimo. Ali você consegue verificar se o seu benefício já está liberado ou não, tá certo? Então, aquela regra referente à Instrução Normativa 172, ela não está valendo, pelo menos até a gravação desse vídeo, tá certo? As coisas podem mudar, afinal de contas foi uma liminar concedida para suspender a Instrução Normativa 172, tá certo? Claro que eu estarei aqui acompanhando e assim que tiver novidade sobre essa Instrução Normativa, eu venho trazer aqui para vocês em primeira mão, tá certo? Ficou claro, pessoal, as informações para vocês? Maravilha! Então, agora, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais! Tchau, tchau! Tchau!